Senhores, boa tarde. Represento o CTG Chaleira Preta, 24ª região tradicionalista. E o caso que trago hoje para o Enarte de Santa Cruz do Sul, trata-se de a primeira vez de um galdério no rodeio. Mas para isso eu preciso fazer uma introdução da vida desse galdério. Um guri criado de calça curta, que na época dele não tinha bermuda, chamava-se calça curta. O laço dele era de imbira e o boi que ele corria atrás eram as galinhas e os cachorros no pátio da casa de brincadeira e sacanagem para apanhar de chinelo da mãe. Um dia, com 11 anos, montou num cavalo do vizinho, levou um tombo e cavalo para ele continuou sendo só aquele da taquarinha, de montar na taquara e correr no pátio. Os anos passaram e esse galdério fez a vida profissional dele em Rio Grande, além fronteiras e lá pelas tantas se aposentou e voltou para a querência. Com um pouco mais de condição, adquiriu uma chacra e influenciado ou incentivado pela vizinhança veio adquirir uma montaria para ele. Montaria de muita qualidade. Ele pagou 800 pila, parcelado e encilhado, para vocês verem o tipo do pangaré. Mas, bueno, ele gostava da coisa. Ele ia presenciar rodeio, corria lágrima nos olhos, quando vinha um tiro de laço, uma disparada bonita de um boi. Ele gostava, ele tinha afinidade com a coisa. Lá pelas tantas, nas parcerias e relacionamentos familiares, foi parar dentro de um CTG. Gastou um dinheiro e botou um pião para treinar aquela égua para a laço e foi ele correr com aquela égua. Mas, antes disso, ele ajudava numa lida de gado, no vizinho, e foi ali que ele foi aprender a cavalo. Tem que contar umas pataquadas para entender o que ele fez no rodeio. Um dia, entrou um terneiro no mato e o capataz disse, Desce aí, dá uma mão aí, parceiro. E ele desceu da éguinha dele e quando foi montar, montou na beira de uma moita e montou um cipó junto. Aí a égua saiu e ele ficou no cipó. Já foi mais uma brincadeira aqui, mas acontecido. Foi para o rodeio. Incentivado, poucos laçadores do CTG. Foi para um rodeio fazendo dupla com um menino que também estreava com 14 anos de idade. Um mais nervoso que o outro, um mais inseguro que o outro. No sábado, ele pensou um pouco pela responsabilidade de ser o senhor da dupla. Deixar o guri correr na frente, o boi, até porque se acontece qualquer coisa com o guri, ele não sai, eu só corre o guri. Quando o guri saiu na boca do brete, a montaria do velho botou ele a olhar para o céu. Queria sair junto. As montarias andavam sempre juntos. Quando a égua dele saiu, a gatiadinha do velho botou ele, sentou na rédea e botou o olhar para o céu. Daí, já mais ou menos se imagina o que aconteceu. O narrador gritava, solta a rédea do gatiado, seu fulano. Mas que solta a rédea? O homem não deu porta? Eu não pedi porta. Soltou o porta e uma vaca nelora e ligeira, que era um curisco, e a égua era corredeira. Larguemos aquela égua, só entregamos, o peão só entregou ela lá na boca do brete. O lacinho nem levantou, era só uma nuvem de poeira. A pista de areia, ali em Cruzeiro do Sul aconteceu isso. Segunda volta de laço. Já cortando o fumo para mais de metro. Saiu o guri, o guri pegou a armada. Bom, já temos classificado, né? Pensando o peão. Aí ele pensou, bom, vou esconder essa égua, está se assustando com a porta do brete, vou esconder essa égua lá na seringa, lá e vou pedir porta de longe para o porteiro, para o breteiro. E na ideia dele que a égua ia sair lisa dele. Desta feita ele fez. Escondeu a égua lá na seringa, chamou a porta, abriu a porta, saiu mais uma vaca ligeira e a égua saiu de lado e grudou-lhe a perna dele lá no pau da mangueira. Saiu ele com a perna fora do estrivo e levou mais uma vaca lá no sacalaço. Não levantou o lacinho de novo. No dia seguinte, classificados, falou para o guri, tchê, vamos para casa, nós vamos acabar se machucando nesse rodeio, nem eu, nem tu, não laçamos nada. E o guri fez uma choradeira. Mas bate o nosso primeiro rodeio, vamos fechar esse rodeio. Tá, seis e meia da manhã, ensilhamos os animais, botamos na pista. Estava esquentado nesses bichos, ver se se acomoda. A égua dele também era uma égua, não era acostumada com o rodeio. Estava indo tudo bem, até que abriu o som do rodeio. Aí já começaram a trocar a orelha e foi tudo por água abaixo de novo. Decisão da dupla, não vamos laçar, nós vamos se machucar aí. Aí chegou o patrão do CTG para laçar a modalidade de patrão. Cavalo bem ensilhado, cavalo de primeira linha. Chamou o velho lá, velho, laça no meu cavalo, laça no preto. Aí vai, tira. O velho já desanimado, não, mas acho que nós vamos para casa. Não, mas laça no preto, pega o meu laço também, o seu laço é novo, está fechando também. O velho aceitou, pegou o preto. Era um dia de vento norte, e a pista corria do oeste para o leste. Uma areia bem seca, levantando poeira. E sai, mas o gado era um gado corredor. Um gado nelore ali, um fornecedor de gado muito caprichoso ali. Saiu aquela vaca correndo, e o preto saiu grudado na vaca, e aquele vento pegando do lado esquerdo, que a gente estava correndo com o vento norte, e tinha um paredão de tábua, era retorno do gado. E ele pensou, vou bolhar esse laço logo, porque senão vou perder essa vaca. Bolhou aquele laço, o vento levantou o laço, e foi lá no paredão de tábua. E ele pensou naquele ditado, morrendo e aprendendo, mas não morrer com o laço enroscado no pescoço. Atirou aquele laço fora com tudo. Se enroscou na tábua lá, vai me pegar esse laço. Na ideia dele. E foi na boca do preto, mas que preto vai parar? Foi mais uma vez na boca do preto, não parou, e daí ele sentou-lhe a mão. Ele sentou-lhe a mão, e o preto parou, e ele saiu de pé, não tocou nem a bombaça nas orelhas do preto. Saiu correndo lá na areia. E o ginete gritou, eita, e o narrador gritou, eita, homem ginete. E parou o rodeio, né, pra ele juntar o laço, pegar o cavalo. Voltando, passa pelo retorno, daí tá o patrão ali, o dono do cavalo. Mas o que que houve, velho? E eu que te pergunto, me deu o cavalo de confiança, olha o que o cavalo fez. O velho já, pé da vida, né. Aí foi olhar na beira, ela tava aberta, ele só parou, porque o freio virou na boca, na terceira puxada. Fomos pro acampamento, a dupla, famosa, estreante. Chega lá, o piá desce do cavalo, antes desce da réguinha dele, antes que eu. E eu já tapado de vergonha, o guri tinha classificado, e eu não fiz nada no rodeio. E daí ele apeou do cavalo, e antes de mexer em mais nada, eu apeei também, ele me abraçou e disse, nós fizemos a nossa parte. Então eu comecei a contar na terceira pessoa, e eu quero dizer que isso eu vivenciei, e foi comigo que aconteceu. Fui laçar, atirar numa corda, num boi aos 55 anos de idade. Era esse o meu caso.